Eu fui laureado com dois prêmios, a LTE e o Porto Inicialista. Tem um programa que começou em 2004, do Ministério da Cultura, ainda na gestão de Chile, um programa criativo, formatado e incentivado para todos os coordenadores de selva. Sérgio Turino, que é o após-secretário, eu sou secretário interino, secretário do Instituto. E ele tem uma característica fortíssima, que é o Estado potencializar o que já existe. Ele trabalha com as forças vivas da sociedade. O Estado não tem nenhuma mudança de chegar e eliminar, e é o que não é. Claro, o controle forte, óbvio, é sobre o jeito que o escuro, o que se usa, há um repasso em todos os símbolos, mas ele trabalha com potencializar, que já é forte, que já existe. Na verdade, quando se dá uma coletividade, um grupo, se torna um ponto de cultura, ele já era o ponto de cultura, ele já é o ponto de cultura. Porque é um caso muito forte ali por causa. Já tem um trabalho de policia, já tem um trabalho de articulação, já tem um trabalho de dedicação com a comunidade, com as autoridades também, que essas entidades são mediadoras, né? Até onde não há poder público, até onde o poder público falha. Então, são forças que surgem como mediação ali, que entram no meio dessa guerra. E o Programa Cultura Vida, na verdade, é um ponto de cultura, que começaram com 400 pontos, são 2.500 pontos no Brasil, que é uma coisa assim comovente, eles usam quilombos e tribos, que têm pontos urbanos, pontos rurais, pontos em acampamentos para o MST. E é uma rede fortíssima. E a minha alegria maior de estar aqui, o fato de estar aqui, eles estão com causa, pela essa brilhante, esse brilhante caminho que eles encontram com o Conselho de Cultura e Direitos, para trazer isso tudo para dentro da rede, mais um ponto que vai fortalecer a linha, né? Porque é um ponto, um ponto ligado à outra forma, uma linha, as linhas formam as ideias, e é assim que a gente constrói esse momento novo mesmo, uma política de cidadania ativa, não é aquela cidadania apenas que vamos dar as mãos e esperar que Deus resolva para a gente as coisas e a gente parte para a luta mesmo. O programa aí não é só ponto de cultura, que tem os agentes de cultura via, que são bolsas, ele tem a cultura digital, que é fundamental, e aí o Concausa vai bater muito legal, ele vai rimar muito a cultura digital, que trabalha com software de livro, e trabalha com sistemas de documentação e publicação, já deve ter até um prêmio nacional, como o Concausa ganhou, como um mídia livre, com os grupos de cidadania, e não foi só pela própria, não só pelo jornal, assim, que é muito bom, que trabalha com essa própria rádio, que é integrada, mas pela possibilidade de articulação disso. E tem os agentes, tem a cultura via, tem os pontos de ludicidade, que são os pontinhos de cultura, que é um trabalho muito legal, especificamente com as crianças, e tem a... a nação griot, que trabalha com os mestres de saber. Isso também é um ponto também, hoje no Brasil são como 680 mestres, e é um reconhecimento dessa memória que acaba indo para o buraco quando os mestres morrem, e a gente precisa criar um respeito de tradição, não é um culto, não é uma pauta passada, não é uma coisa, assim, um dogma, uma religião fixa, um culto ao passado, mas é trazer essa cidadania, e ver o quanto essa tradição pode funcionar hoje no presente, no sentido de quando a gente perde a nossa história, o nosso sentido de pertencimento, o nosso lugar, a gente fica mais fraco, a gente pode ser melhor controlado por quem interessa, pode ser manipulado, perde o senso crítico, perde, assim, aquela... se envergonha de morar naquele lugar, então a gente começa a ter essa força nas vidas de... de relatos dos mais velhos, ou de pessoas que viveram o momento daquele lugar que precisa ser contado, e essa é ação griot, basicamente ação griot. E tem supertávulos de griotas, eram aquelas pessoas que iam de artes e amigas, é, griot é um nome africano, ele é importado, e ele tem um... os griots eram fazer um sistema de transmissão, a gente fala isso hoje, essa rádio aqui é quando o torpedo, a transmissão era oral, mas a gente ainda acredita, é muito interessante, tem casos de relatos de griots, eles têm um encantamento, um envolvimento com a fala, um poder de sedução, de uma beleza tão grande, que é bonito você ver, mesmo gravados, às vezes sem nenhum efeito especial, uma câmera parada, o mestre Afonso, por exemplo, o mestre do Maracatu, ele tem uma fita de um DVD de 40 minutos, só uma câmera parada, e ele contando histórias, eu estava ficando cedo, eu estou encantando, você não sente a menor falta de ruidinhos, de efeitos especiais, não precisa botar MTV para tornar aquilo interessante, entendeu? Isso é uma outra coisa que a gente está bem trabalhando, agora está trabalhando nas portas, que é a questão da linguagem, a gente sabe que o Brasil terá uma maravilha, inclusive nesse momento, no Ministério da Cultura, é considerar a diversidade, então, e aí o respeito dos sotaques, o respeito das linguagens, o jeito que cada um tem de fazer, o tempo que cada um tem de fazer, e cada um tem um tempo diferente, por exemplo, um ponto de cultura fortíssimo, que é o vídeo nas aldeias, tem um vídeo nas aldeias, o Juan Sancareri, que acabou de ganhar um prêmio gramado, um ponto, e tem uma faixa produção, tem um índice online, tem o arco digital, e eles mandam literalmente seus tropeiros. Todo mundo, os cineastas, mesmo quando veem o trabalho filmado pelas aldeias, você nota um tempo diferente da relação com a imagem, da relação com... usar os ângulos dos cortes, a escolha da luz, isso é bacana, a gente está começando a documentar e começando a trazer para os pontos, um pouco também da discussão das linguagens, aqui, essa rádio no Record, está na área urbana, está na área de feitura, e tem seu momento, tem seu espaço, tem a sua... Mas isso não invalida, de repente, você fazer as grandes misturas, que é a maravilha do Brasil, o Maracatu Rural Aliança, por exemplo, fica dentro do Canavial em Nazaré da Mata, Nazaré da Mata tem 43 Maracatu Rural, e o Maracatu Rural de Aliança, de Xande Camará, que eu adoro, gostou muito, por exemplo, eles já gravaram 4 CDs, com um kit de... um kit de instrumentos digitais que vêm para o ponto de cultura. Eles já produziram e gravaram 4 CDs dentro de um canavial. Quer dizer, se isso não é uma revolução, se isso não é uma transformação profunda, cara, você nunca viu isso no Fantástico, você nunca ligue, ninguém nem está se importando mais com isso, eles que corram atrás. Às vezes, eles botam até a Regina Cazé, bem intencionada, com algumas matérias de periferia, é bacana, é legal, ela é realmente comprometida nessa história, eles correm um pouco atrás das coisas que já estão lá na frente, que já estão vindo, e há uma produção hoje no Brasil, uma produção assim, eu citei o... lembrei aqui da Rádio Que Rock, lembrei lá do trabalho do Canavial, lá, por exemplo, tem um grupo que é ligado, que está aqui no Rio, chamado Afonja, que trabalha com Hebe e rock, que usa elementos do maracaduco, como o Chico Sainz, deitou e rolou, aqui até começou com o seu, começando a eletrocutar um pouco. Então, esse barato das misturas, isso nasce dos encontros, ele tem essa dimensão forte, e a Concausa, ela tem um caminho fértil, é uma entrada nessa família, nessa grande rede, porque ela tem o que falar, ela está comprometida no que ela faz, e ela tem muita trocar, é um sistema de troca, de compartilhamento, muito forte, e isso tudo nasce de decisão pessoal, até a coisa, é um projeto político, mas é um projeto que não tem um formato ideológico, e, claro, a organização partidária é fundamental, as pessoas pensam os caminhos ideológicos, isso tudo, isso tudo é fundamental, mas não é, ninguém pede para achar ninguém, enfrentar uma cultura, ninguém pergunta se é de esquerda, se é de direita, de centro, do lado, se é de complexo, é de evangelho, e, evidentemente, os evangelhos estão, se mais reagem nessa história, porque tem essa percepção, hoje, se formada no Brasil, nos grupos da rafa brasileira, então, é uma coisa, isso aqui é muito triste, muito preocupante, nessas comunidades, mas que também ninguém pede, ninguém pede, o trabalho, dentro de uma construção, o Anderson mostrou, o Adriano mostrou, mas de lá, a série, que está em construção, e que está igual ao programa, o programa está em uma construção permanente, ele não tem dono, ele não tem, quer dizer, tem umas figuras, tem umas liberanças, mas não tem os donos, esse é o que eu sei, que na verdade, ele está se configurando, muito mais com um programa de Estado, e de um governo mesmo. Mas isso é uma referência, que a gente faz sempre, e até na conversa, de Carona, do PT, a gente citou que no início, do conceito dos pontos de cultura, eu, particularmente, um forçamento contrário, na época, eu achei que uma política de Estado, é uma política de Estado, é uma política de Estado,